Eu sei, queridos, eu sei, que o Supremo não é exatamente o rei da popularidade no Brasil. Nunca foi. A justiça nunca foi. A rigor, os poderes nunca são. E você sabe, eu vou lhe bem, até acho que tem, na origem, tem até algo de saudável em os indivíduos, os cidadãos, não serem assim, soldados dos poderes, soldados do Estado. Eu não gosto disso. Eu gosto de cidadãos críticos. Acho bom, acho bom. Porque eu mesmo sou, nossa, hoje até que eu sou bonzinho, mas eu era insuportável. Eu parecia francês, eu não gostava de nada. Viu, Larissa? Não gostava de nada. Fazendo que nem, sabe, francês quando bufam? Ainda virei comunista? Vixe, ainda tem nada mesmo. Agora, eu tenho, à medida, como diria o apóstolo Paulo, que a gente cresce, a gente precisa pensar como adulto, né? Quando a gente é menino, diz Paulo, a gente pensa como menino. Quando a gente é adulto, a gente pensa como adulto. E eu tenho um pressuposto que é a democracia, a defesa dos direitos. E na democracia, a palavra última sobre direitos individuais, públicos, relação entre poderes, etc., é da Corte Suprema, é da Suprema Corte. E nós temos uma Constituição, uma disciplina constitucional. E, entre outras coisas, essa Constituição diz que um poder não interfere nas regras de funcionamento do outro. Isso se chama cláusula pétrea. Latim, isso é uma cláusula de pedra que não se move, que não se quebra. Não pode ser mexido nisso. Há uma máxima que os bolsonaristas ajudaram a espalhar, e o Bolsonaro é influente em uma parcela considerável da população. Tem veículos de comunicação que receberam o sopro do bolsonarismo. Tem sites bolsonaristas. Bom, vocês conhecem, não preciso eu detalhar aqui. Ficou aquela coisa assim, ah, o Supremo se mete em tudo. Tem até gente que se finge de esquerda, falando e escrevendo isso. Que, no fundo, são só ressentidos que têm ódio de gente que está acima deles. O Supremo se mete em tudo? De onde vem essa percepção recente de que o Supremo se mete? Recente? Eu digo relativamente recente? De que o Supremo se mete em tudo. Será que vem, por exemplo, da pandemia? O Supremo teria se metido em tudo se não houvesse um psicopata lutando contra a ciência e contra a vacina no poder? Será que o Supremo ia ter se metido em tudo? se não tivesse tido esse tipo de abordagem? Será que o Supremo teria se metido em tudo se não houvesse um governante, um chefe de Estado que estava no poder pregando o golpe de Estado? Será que o Supremo e o TSE teriam aparecido tanto se um presidente da República não tivesse se articulado com o ministro da Defesa para ameaçar o processo eleitoral? Será que o Supremo teria aparecido tanto? Por que é que o Supremo apareceu? Porque ele virou a barreira de contenção do avanço autoritário de um presidente da República se eu estou me referindo ao Bolsonaro, é claro sem que o outro poder não, portanto o presidente executivo o STF o judiciário forçoso seria que o outro poder o legislativo dissesse ao candidato a tirano não, pode parar e para tanto teria sido preciso que a Procuradoria-Geral da República oferecesse uma denúncia contra este senhor essa denúncia teria de ser aceita primeiro pela Câmara por dois terços da Câmara muita gente para depois ter o julgamento final de um processo de impeachment no Senado também por dois terços só que esses dois terços nunca existiram primeiro porque uma parte se alinhava com o golpismo de Bolsonaro de verdade independentemente de qualquer coisa e a outra parte estava comprada por emendas e pelo orçamento secreto então a Procuradoria-Geral não não existiu para isso o Congresso não atuou o executivo o chefe do executivo promovia o golpismo coube a quem resistir ao STF debaixo de pancada debaixo de pancada dos bolsonaristas dos lavajatistas do jornalismo lavajatista que agora está atacando ministros do Supremo as viúvas da Lava Jato especialmente a chefe delas a viúva porcina da Lava Jato sim é você mesmo viúva porcina da Lava Jato que como toda viúva porcina obtém benefícios obteve benefícios e que continua batendo o Supremo continua batendo o Supremo o Supremo o Supremo que impediu eu não vou falar impedir o golpe porque o golpe não se sustentaria mas impediu a tentativa de golpe dois meses antes da eleição o Bolsonaro ameaçou as eleições e o Congresso não fez nada quer dizer fez promoveu junto com ele duas PECs ilegais para tentar reverter o resultado das urnas a dos combustíveis que agora custa dinheiro porque os estados ficaram sem grana e eles precisam de dinheiro agora a PEC dos combustíveis zerando impostos de combustíveis federais e baixando os impostos por lei nos estados ilegal e inconstitucional e a PEC dos benefícios sociais também é proibido na boca da urna eles fizeram e o Congresso fez sabe quem resistiu o Supremo sim tem um monte de gente foram eleitos deputados senadores que queriam o golpe que apoiaram as manifestações golpistas que defendem sim Bolsonaro defende um regime de arbítrio no país e foi o Supremo que resistiu assim como é o Supremo que está condenando os golpistas até porque é o seu papel portanto quando Davi Alcolumbre ex-presidente do Senado atual presidente da CCJ senador do União Brasil do Amapá Rodrigo Pacheco presidente do Senado braço operante das ideias de Davi Alcolumbre preparando já a recandidatura de Davi Alcolumbre a presidente do Senado ele próprio buscando um lugar entre os conservadores para disputar o governo de Minas quando esses dois se juntam os bolsonaristas para promover uma PEC uma proposta de emenda da Constituição que impede as chamadas decisões monocráticas decisões tomadas e fica parecendo uma coisa ruim nossa o que tem de professor de direito tem muita gente boa dizendo coisas boas mas o que tem de gente dizendo caca besteira bobagem a respeito para tentar tirar poderes de ministro supremo deixando claro que essa é apenas a primeira medida que vem uma série de outras o supremo virou o inimigo o supremo virou inimigo bom o supremo só pode ser visto como inimigo de golpistas daqueles que fizeram a lava jata ou arrepio da lei e de canalhas afins supremo inimigo desses e portanto a reação dos ministros do supremo foi uma reação maiúscula correta já vimos aqui ontem eu vou reiterar eu quero que você entenda o papel que o supremo teve em evitar uma tragédia muito mas infinitamente maior do que aquela que a gente teve o supremo teve um papel definidor para evitar uma catástrofe e olha que morreram mais de 700 mil pessoas de covid mas teria sido uma catástrofe o supremo é o problema bem indagaram os ministros Roberto Barroso Gilmar Mendes alguma alguma preocupação com o crime organizado no Brasil oriundo do congresso com as questões ambientais oriundo do congresso limitar o voto de ministro supremo mas com apego a falsas questões a mentira olha o BN oi acha aí que eu vou pedir daqui a pouco pega a constituição aí o artigo 97 tá bom que fala sobre quando como é que tem que se dar a declaração de inconstitucionalidade uma lei tá na mão que o Pacheco vive exibindo isso por aí se você não entender que o supremo que está aí com todos os seus problemas ele é um defensor de direitos individuais e direitos coletivos e evitou que o país caminhasse por uma tragédia sanguinolenta se você ainda não entendeu isso minha querida meu querido mes querides quem ainda não entendeu isso está mal informado e aí são